Olá a todos! Nessa série de vídeo-aulas eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas básicas do Illustrator. Então, estou aqui com um arquivo novo. Vou começar aqui buscando a mesma caixa onde tem a ferramenta retângulo. Como vocês sabem, eu tenho também as outras opções de formas. Vou pegar, por exemplo, a ferramenta elipse. Vou voltar aqui na minha página. Vou utilizar aqui, simultaneamente, as teclas Alt e Shift. Desenho aqui logo um círculo. Pronto. Vou trocar aqui o preenchimento. Nesse caso, eu não vou utilizar contorno por enquanto. Então, eu clico aqui, eu tiro o contorno e vou trocar a cor do preenchimento, por exemplo, para um tom meio de marrom. Pronto, ok. Já estou aqui com esse primeiro círculo. Vou utilizar aqui a seta e vou aproveitar esse mesmo círculo para fazer esses outros aqui. Eu tenho um círculo maior, um outro círculo com tracejado e um outro círculo aqui com um contorno. Nesse caso, eu vou aproveitar esse primeiro círculo. Vou apertar Ctrl-C e depois Ctrl-F. Aí, com isso, eu consegui uma cópia exatamente em cima do primeiro círculo. Eu vou utilizar as teclas Alt e Shift novamente. Clico e arrasto até obter aqui o tamanho que eu quero para o círculo mais interno. Pronto. Nesse círculo mais interno, eu vou querer sim utilizar aqui um contorno. Então, eu vou clicar aqui duas vezes. Vou selecionar aqui a cor que eu queira para o contorno, por exemplo. Bem, então, ok. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais de perto. Então, nesse caso aqui, esse contorno, ele está um contorno fininho aqui e não está tracejado. Contorno normal. Então, eu vou clicar aqui e vou abrir aqui as opções de contorno, tá? Abrir aqui as opções de contorno. Vou marcar aqui que eu quero uma linha tracejada. Por enquanto, aqui está com 12 pontos, mas está muito grande isso. Vou colocar aqui, por exemplo, com 4 pontos, certo? Dá uma olhada como é que vai ficar isso. Pronto. Ó, 4 pontos acho que está razoável. Talvez eu possa aumentar um pouquinho a espessura da linha, está com 1 ponto. Vou tentar aqui com, vou colocar aqui, por exemplo, 1, vou colocar aqui como 1,5, né? Pronto, fechei com 1,5, o meu termo, né? 1,5. Um espaçamento aí de 4 pontos, acho que está legal. Bem, então, eu tenho aqui o tracejado, certo? Vou aproveitar esse mesmo círculo agora, certo? Vou clicar aqui também. Ctrl-C, Ctrl-F. Novamente, utilizando as teclas Alt e Shift, vou reduzir para fazer o círculo mais interno. Por exemplo, aqui. Desmarcar aqui, ó, a opção do tracejado, certo? Se eu quisesse trabalhar com um valor específico, por exemplo, aqui sim, por exemplo, 2. Pronto, vou deixar 2 aí nesse contorno, tá? Pronto, aí já tem aquelas três primeiras linhas lá do contorno. Agora eu posso, por exemplo, fazer aquela faixa, né? Nessa faixa aqui, certo? Eu tenho aqui a faixa como se fosse uma dobra, certo? Nessa faixa e depois os nomes aqui em cima. Então, para fazer essa faixa, minha sugestão é construir apenas uma metade da faixa e depois que eu tiver essa primeira metade, eu posso espelhar para fazer a segunda metade. Então, vou pegar aqui novamente as ferramentas de forma, só que agora eu vou utilizar novamente a minha ferramenta de retângulo, tá? Então, vou começar daqui, já que o Illustrator mesmo vai me indicar quando é que eu chegar na metade do objeto, tá? Então, vou, por exemplo, clico aqui e arrasto. Essa opção aqui do Illustrator, né? Que é os Smart Guides, né? Essas guias inteligentes, elas ajudam a identificar quando você está aqui, ó, bem no meio da imagem, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo. Pronto, então eu estou com essa imagem. Essa imagem, ela vai ter cores e contornos diferentes, né? Então, na verdade, ela não tem contorno. Vou tirar aqui esse contorno. E vou clicar aqui duas vezes no preenchimento. Escolher aí uma cor de preenchimento aí diferente, tá? Mas essa primeira parte da faixa eu vou deixar um pouquinho mais clara. Ok. Pronto. Aqui é um pouquinho mais clara. E vou, para dar até uma diferenciação aí no design dela, vou clicar aqui agora com essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção direta. Vou clicar aqui no cantinho, tá? E com a seta mesmo em teclado, a seta por lado esquerdo, né? Cliquei aqui para dar uma inclinada aqui na faixa. Pronto. Então, já tenho aqui metade dessa faixa. Vou agora desenhar a segunda parte da faixa. Então, mais uma vez eu posso utilizar minha ferramenta retângulo. Vou desenhar essa metade da faixa, por exemplo, aqui, ó. Vou clicar aqui, arrastar, certo? Fazer assim. Isso aqui tá legal. Posso desenhar ela ligeiramente mais fina aqui a primeira, né? Para dar também mais profundidade. Então, deixei aqui. Essa parte da faixa eu vou clicar aqui, ó, novamente aqui na minha ferramenta. Vou clicar aqui, ó, em adicionar um ponto. Vou adicionar um ponto aqui, ó. Por exemplo, aqui nesse meio, ó. Cliquei para adicionar o ponto. E agora, com a ferramenta seta, né, de seleção direta, vou clicar aqui nesse ponto. E, por exemplo, usando o teclado, ó, posso fazer isso aqui. Pronto. Até a medida que eu achar interessante. Essa parte da seta, ela vai ter um tom de... Tom um pouco mais escuro, tá? Então, eu tô com ela selecionada aqui. Vou clicar duas vezes e pegar um tom mais escuro aqui, por exemplo, aqui. Pronto. Nesse caso, esse objeto eu preciso jogar ele atrás desse aqui, né? Então, eu vou clicar no botão direito do mouse, aqui na parte do arranjo, e colocar aqui, ó. Send to Back. Olha, é Send to Backward. Tá? Pronto. Coloquei ele ali atrás, ele tá atrás da faixa. E vou fazer agora a ligação entre esse pedaço da faixa e esse outro pedaço. Então, para isso, eu posso pegar direitinho aqui, ó, a ferramenta da caneta. Vou clicar aqui, ó. Nesse ponto. Ele vai identificar aqui onde é que tem o outro ponto, por exemplo, aqui, ó. Aqui também. Aqui. E, para fechar, aqui. Pronto. Essa parte da faixa, ela é intermediária. Ela não é tão clara quanto a da frente, nem tão escura quanto a parte de trás. Então, eu vou clicar aqui. Clicar duas vezes lá e colocar um tom meio termo, né? Por exemplo, assim. Pra isso que seja um pouquinho mais claro. Pronto. Certo? Então, eu tô com esse tom. E assim como aconteceu da outra vez, eu vou jogar ele pra trás. Então, direito. Arranjo. Send to Backward. Pronto. Então, ó. Tô com essas... Essas partes da faixa aqui criadas, né? Como elas vão ficar atrás do círculo, tá? Poderia até modificar um pouco isso aqui. Eu vou clicar aqui. Por exemplo, vou selecionar aqui as três. Pronto. Agora tá bem melhor, tá? Voltar a selecionar. Essas duas partes aqui da faixa, tanto essa quanto essa outra, elas deveriam estar atrás do círculo, tá? Então, vou jogá-las mais pra trás. Pra não ficar fazendo isso com o botão direito e clicando de uma por uma, eu também posso utilizar aqui, ó. Minha caixinha de camadas, ó. Vou abrir aquela seleção de grupo. E aqui eu consigo visualizar, ó. As partes das faixas e os círculos, ó. Nesse caso, essas duas partes da faixa que eu selecionei, elas ficam indicadas aqui pra esses pontos, ó. Então, eu vou selecionar aqui essas duas, ó. Certo? Tá mostrando aqui, ó. Certo? E vou jogá-las embaixo dos círculos, ó. Então, só tenho que pegar e arrastar aqui, ó. Pronto. Joguei elas, então. As duas partes agora embaixo do círculo. Tá aparecendo lá. Tá? Tudo bem? Pronto. Então, nesse caso eu já tenho essa parte aqui, toda da faixa. Eu vou fazer um detalhe aí de pontilhado, tá? Esse tracejado aqui na faixa. Certo? Esse tracejado aqui na faixa, tá? Então, ó. Eu vou, mais uma vez, utilizar aqui, por exemplo, essa ferramenta aqui. A ferramenta da caneta mesmo, tá? Vou clicar aqui, por exemplo. Um outro pontinho aqui. Ele fez a linha, mas por enquanto tá sem preenchimento. Aliás, com preenchimento, mas sem contorno. Eu vou inverter aqui pra tirar o preenchimento e vou escolher aqui a cor do contorno, tá? Nesse caso, eu vou utilizar branco mesmo. Pronto. Fez lá um contorno branco. Eu vou fazer os ajustes, então, dessa linha. Tá? Cheguei aqui com um. Talvez com um, mas com três pontos no espaçamento. Pronto. Fica mais discreto aqui. Ajustando com a minha seta mesmo aqui. Pode ser assim, ó. Pronto. Aqui eu posso só fazer duplicatas, ó. Utilizei a tecla alto, né? Pra fazer a duplicata. E vou ajustar, certo? Posso ajustar com a minha seta de seleção direta mesmo aqui, ó. Só pra ajustar o tamanho da faixa, né? A parte onde passou. Aqui. Certo? Mais uma vez, selecionei, ó. A linha, tá? Com a tecla alto, arrasto pra fazer a cópia, né? Vou logo fazer uma cópia aqui. E aí? Já tem as faixas tracejadas, tá? Eu vou agora aproveitar pra fazer o espelhamento dessa faixa. Então, eu vou selecionar todos esses elementos pertencentes à faixa aqui. Certo? Selecionei aqui os três. Vou fazer a mesma técnica, tá? Vou utilizar aqui o Ctrl-C, depois o Ctrl-F, certo? Pronto. E agora eu vou espelhar essa faixa, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Botão direito do mouse. Transforme. No Reflect. Aparece a caixinha aqui, ó. Eu vou indicar se o espelhamento seria na horizontal ou na vertical. No nosso caso aqui na vertical, tá? Quando eu marcar aqui o preview, vai ficar melhor de visualizar. O outro já criou a inversão, certo? Vou dar OK. Pronto. Vou posicionar aqui a minha faixa. Vou colocar de tal forma que ela fique tocando um pouquinho aqui em cima da outra, por exemplo. Certo? Isso vai ser de propósito porque eu quero utilizar aqui o meu Pathfinder pra unir a faixa, tá? Então, por exemplo, vou clicar nesse lado. Vou clicar aqui no outro. Vou utilizar o Pathfinder, tá? menu Window, lá em Pathfinder. E vou, por exemplo, unir essas duas faixas. Vou unir aqui as faixas. Quando eu unir, dá a impressão que a linha ficou cortada. Mas, na verdade, não é. Porque a linha tá por baixo. vou vir aqui, ó. View. Vou clicar aqui no Outline. Pronto. Certo? Aqui você consegue identificar aqui onde é que tá a linha. Vou deletar essa linha e deletar aqui também essa outra porque eu vou aproveitar essa mesma linha e passar de um lado pra outro da faixa, tá? Vou visualizar a normal novamente. Pra aumentar o tamanho dessa linha aqui, ó. Segurar a tecla Shift pra vir reto. Também essa outra. Pronto. Já ficou assim. E agora eu vou fazer complementar com a parte do texto. Vou finalizar, então, com essas estrelinhas aí, tá? Esse texto, como eu falei aqui, você pode utilizar a fonte que você mais gosta aí. Não tem problema, tá? Vou colocar aqui o 100% logo. Então, tá aqui essa fonte. Vou ajustar um pouquinho mais. Vou colocar aqui mais alinhado. posso colocar até o alinhamento centralizado mesmo, né? Aqui, ó. Coloco centralizado que aí quando eu colocar aqui no meio ele já vai ficar certinho. Pronto. Vou aproveitar também essa fonte aqui pra um nome design. Então, vou copiar aqui com o Alt, né? Alt Shift. Nesse caso, vou configurar um pouquinho diferente, tá? Vou deixar aqui com o tamanho aqui em 100% mesmo. O entrelinhas vou deixar bem grande aqui, tipo 100. Certo? Posso diminuir um pouco aqui a fonte. Vou tentar colocar aqui, por exemplo, uns 36. Pronto. E vou deixar essa cor aqui branca mesmo, tá? Pronto. E, finalmente, pra parte de baixo aqui. Vou aproveitar novamente aqui, ó. A fonte. Colocar aqui o gráfico. Escolher uma fonte mais leve, né? Por exemplo, aqui. Mais elegante aí. Deixar a letra menor também. Segurando pelo alto pra vir centralizado, né? Pronto. E agora, pra finalizar... Ah, desculpa. Essa aqui vai ser com a mesma... Mesma cor aqui do de cima. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer agora é só acrescentar aquelas estrelas, tá? Vou clicar aqui... Ferramenta. Vou escolher aqui a ferramenta Start Tool. Tá? Certo? Mostrar aqui no detalhe, tá? Essa ferramenta que eu usei. Desenhar aqui uma estrela aqui no centro. Se eu clicar e arrastar... Fazer a estrela maior, né? Pronto. Agora eu vou clicar... Vou segurar a tecla Alt e arrastar pro lado aqui. Certo? Vou fazer aqui uma estrela menor. Pronto. Se quiser, eu posso aproveitar essa estrela aqui pra fazer a duplicada aqui do espelhamento. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-F. Vou usar aqui essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta de espelhamento, de reflexão. Eu primeiro movimento aqui, ó. O ponto, né? O ponto de ancoragem. E depois dou um clique aqui pra referenciar onde é que vai ser a distância. Pronto. Ele já fez o outro. Tá? E vou aproveitar, então, essas estrelinhas também pra fazer da parte de baixo. Vou clicar aqui. Ctrl-C, Ctrl-F. Fazer aqui, por exemplo, os pontinhos, tá? Pronto. E aí, vou aproveitar aqui, ó. Segurando aqui com a tecla Alt e a tecla Shift. Certo? Primeiro eu clico e arrasto, tá? Depois eu seguro a tecla Alt e Shift. Vou fazer aqui a primeira. Daqui eu posso só apertar Ctrl-D. Ele vai fazer as cópias. Pronto. Fez aqui as cópias. Agora eu posso aproveitar tudo isso aqui, tá? Vou só mudar aqui, ó. Menos um. Vou selecionar todas essas pontinhos aqui. Também a estrela. E posso fazer a mesma estratégia lá. Ctrl-C, Ctrl-F. E usar aqui a ferramenta de espelhamento. Ferramenta de reflexo, né? Primeiro, ó. Pegando o ponto de ancoragem. Posicionando aqui onde é que eu quero. E depois clicando aqui, ó. Para estabelecer a distância. Pronto. Certo? Então, com isso, vamos ver como é que ficou. Pronto. Então, agora sim, concluído, tá? Essa parte aí do desenho. Espero que todos consigam fazer. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho